Olá meninas, sejam bem-vindas. Hoje vamos mostrar mais umas comprinhas que fiz para esta semana. Desta vez fiz também online, porque isto tem andado complicado o tempo, então decidi fazer também online, desta vez no Elcorte Inglês. Basicamente fui aqui comprar o que faltava aqui em termos, era águas e isso, já estavam a acabar. Ok, portanto vou já começar. Carne e peixe vou comprar agora no fim de semana, portanto depois mostro-vos a seguir essas compras, ok? Então vamos lá, mandei vir aqui então o pack de Evian, que oferece mais uma, portanto são 6 garrafinhas, portanto só se pagam 5 e uma, é grátis. Mandei vir estas também pequeninas, sabem que eu também gosto assim, para ter no carro, ou para quando se sai assim e leva-se uma garrafinha connosco, continua muito calor, não é? Por isso que dá jeito. Mandei vir cenouras, aqui assim, estas assim, foram 95 céntimos, acho que cada uma, deixem-me ver, não, porque se é o peso varia, esta foi 95, esta foi 1,13€, portanto assim eu gosto das cenouras do Porto Inglês e geralmente, ou quando vou lá, ou quando faço online, ponho sempre cenouras, porque acho que não são melhores, não sei, gosto demais. Comprei também pedras, portanto aqui a água das pedras, estão a ver também, já se estavam a acabar, mais um sumo aqui para juntar, comprei este da Compal, o sumíssimo, de frutos vermelhos, é um que eu também compro, várias vezes, já tenho comprado várias vezes, gosto bastante, é assim mesmo, néctar, mas é muito bom, gosto imenso, o meu preferido é aqui o de frutos vermelhos, mas acho que também, já provei também o de pera, acho que só me provei o de laranja, deste sumíssimo, e gosto muito, este aqui, de frutos vermelhos. Um ginger ale, sim, desta vez comprei uma garrafa das grandes, de ginger ale, assim, destas, às vezes compro também das pequeninas, varia, desta vez comprei a grandinha. Depois, vamos ver, vamos passar para aqui, de congelados, só mandei vir mesmo umas batatas fritas, porque como vos disse, depois vou comprar, vou fazer as compras de carne e peixe, assim, para a próxima, para ficar para a semana, vou comprar em princípio até ao continente, mas eu depois mostro-vos também, de frios, portanto, para além das batatinhas aqui da McCain, para fritar, que eu adoro, adoro as batatas desta marca, aconselho muito, há em quase todos os supermercados, adoro, são muito boas, acho que são mesmo, assim, de qualidade. Trouxe também, que ficou a faltar, da semana passada, tinha comprado estes novos Light & Free, comprei de framboesa e de coco, e ficou-me a faltar, porque não havia, na altura, no super onde eu fui, não havia o de pêssego e de maracujá, portanto, aqui é esta mistura maravilhosa, eu espero que seja também muito bom, se for como os outros dois, são maravilhosos, são, assim, bem cremosos, são mesmo fabulosos, eu adoro, tanto o de coco, como o de framboesa, recomendo, assim, a quem gosta de iogurte, estes são mesmo maravilhosos, estão aprovadíssimos, vamos ver este, este é que eu ainda não provei, mas é uma questão só aqui do sabor, agora os de coco e os de framboesa, assim, maravilhoso. Depois trouxe também mais uns suminhos destes da Trina, que eu também tenho sempre em casa, assim, este o de limão e o de maçã, acho engraçadas as garrafinhas, manteiga, também comprei mais duas, então já se estava a acabar, de doces, tive que repor estes aqui, os pequeninos da Bon Maman, porque isto tem pouquinha quantidade, então abri, pronto, foram-se logo todos, não dura assim muito, muito, mas é engraçado para o pequeno almoço, esta embalagem custa R$ 5,90, assim, e depois trouxe também, ah, e tem, eu posso-vos dizer, tem morango, alperce, tem groselhas, laranja e cereja. E então, como eu gostei até muito aqui do cereja, aqui da última vez que vos mostrei, que tinha comprado, mandei vir agora também um grande de cereja, é ótimo mesmo, é mesmo muito, muito bom, aqui o de cereja, da Bon Maman. E depois repeti, porque tenho que ter sempre em casa, o doce de leite e o creme de castanha. Portanto, repeti aqui estes três, são os que têm que haver sempre, e mandei vir outro destes, assim, que tem, assim, esta mistura que eu vos falei. Mais, ah, e mandei vir também, xarope da acere, eu gosto muito aqui desta marca, eu deito o xarope da acere em muita coisa, eu uso até em pratos, mesmo de comida, mesmo de salgados, sabem, o xarope da acere, adoro, gosto imenso, assim, ele é, assim, é muito doce, no entanto, fica bem até nos pratos salgados, como vos estava a dizer. E gosto muito, e é como uso mais até cá em casa, é, assim, em panquecas, sabem, assim, nesse estilo de coisas, também fica bem em bolos, em gelados, fica excelente, com gelado de baunilha, é, assim, baunilha, e também o de nata, eu adoro, eu compro esta, assim, esta berrafinha, há várias marcas de xarope da acere, é um bocadinho caro, este tem 454 gramas, e custa cerca de 4 euros, não chega bem aos 4 euros, mas há marcas, há outras marcas, que, às vezes, é logo 8 euros, assim, a embalagem, é, assim, mesmo, um bocadinho mais caro, mas é maravilhoso, é, assim, um nectar maravilhoso. Sou fã também, e, como vos digo, utilizei muita, muita coisa. Depois, de coisa, de papéis, assim, trouxe novamente, eles continuam em promoção, no corte inglês, por isso, eu, cada vez que faço uma encomenda, mando vir estes Grand Royale, são 6, portanto, mando vir duas embalagens, assim, e custam 2,30 euros, 2,40 euros, por aí, assim, mando vir também guardanapos, Renova Gold, assim, destes, duas embalagenzinhas, também, de guardanapos, e vi que já tinham, aqui, para o Halloween, que é, assim, a próxima, aqui, assim, festa, pronto, sabemos-lhe assim, tinham já guardanapos, e então, achei-te tão giro, são da Renova, também, assim, Happy Halloween, acho que vai ficar muito giro, na mesa da Halloween, eu faço sempre, assim, ponho, assim, a mesa, com umas coisinhas, assim, elusivas, umas boluseimas, umas brincadeirazinhas, assim, que vou comprando, e então, faço sempre, assim, com os tons de laranja, mistura-se, e ando sempre à procura, de guardanapos de laranja, e desta vez, eles tinham mesmo estes, assim, com a abobrinha, achei-te um giro, assim, custaram, eu penso que estes, foi 2 euros, 2 euros e pouco, por aí assim, por acaso, acho que foi, acho que foi isso, não são muitos, acaba por ser caro, porque são poucos, mas, é mesmo só para uma ocasião, assim, para uma ou duas vezes, portanto, achei muito engraçado, aqui, as abobrinhas, nos guardanapos, depois, ofereceram-me, aqui, este conjunto, de, de caixinhas, sabem, de cereais, tem o Crants, tem o Chocapic, tem o Cookie Crisp, e aqui, deixem-me virar, tem o Nesquik, Chocapic, e o Lion, eu adoro Lion, por acaso, não conheço em cereal, assim, mas eu adoro o chocolate da Lion, é assim, maravilhoso, então, se os cereais forem iguais ao chocolate, o Chocapic, já várias vezes, também experimentei, o Nesquik, também, o Crants, tenho a sensação, também, ainda não provei o Crants, portanto, tenho aqui, dois ou três, assim, aqui, para experimentar, mas pronto, foi oferta, eu penso que isto também se vende, este conjuntinho, assim, eles, cada um, são cinco variedades, e cada um tem 30 gramas, portanto, foi ótimo, assim, esta ofertazinha, aqui, do corte inglês, ok, para experimentarmos, depois, comprei açúcar em pó, portanto, aquele para decoração, sabem, assim, para pôr por cima dos bolos, fica sempre giro, comprei também, para bolos, assim, aqui, relacionado, da Silvex, comprei estes sacos de pasteleiro, sabem, são 10 sacos de pasteleiro, é muito mais prático, para nós fazermos, assim, por exemplo, para pôr as bolachas, a massa das bolachas, assim, no forno, sabem, para ficar mais perfeitinho, na forma, também, assim, para estes cremes, assim, que se põem por cima de cupcakes, assim, coisinhas, assim, desse género, já uma vez comprei, e acho que é muito mais prático, para mim, acho que até, é mesmo muito mais prático, que o próprio, do saco de pasteleiro, que se tem que estar a lavar, isto é descartável, portanto, este é usar e deitar fora mesmo, portanto, é muito mais prático, do que o saco de pasteleiro, como estava a dizer, temos que lavar a seguir, temos, tem a bica, tem não sei o quê, este assim, é muito mais prático, comprei também, margarina vaqueira líquida, assim, para os bolinhos também, eu geralmente faço sempre assim, um bolinho por semana, tento assim, no fim de semana, fazer sempre assim, um bolinho, ou quando tem tempo, portanto, aqui a margarina líquida, mais, comprei azeite, aqui este reserva, estava a 3,99, portanto, estava com uma promoção, assim, é o galo reserva, comprei aqui, o tempero, aqui o tempero da horta, ou com o palo da horta, com cebola e alho, portanto, já vem o refogadinho feito, muito mais prático, e comprei esse, arroz, da cigala, vaporizado, e massa milanesa, aqui esta assim, que é multicolor, sabem, dos vegetais, tem mais vitamina D, etc, portanto, assim fica mais giro também no prato, portanto, comprei esta, e também atum, duas latinhas de atum, assim ao natural, também gosto de ter sempre em casa, mesmo que não seja para fazer logo, às vezes para, assim, para quando não apetece fazer nada, ou para misturar em alguma receita, ou sei lá, assim, gosto de ter sempre em casa, é sempre a salvação, às vezes, depois, mandei-vi também, lapiara, o patê, este é de, é de, de, ah, fiambre, estão a ver assim, gosto, também bastante deste, também várias, compro várias vezes, e este, que é, também, de atum escadesche, também gosto muito deste, são os mesmos, os meus dois preferidos, para simpatês, são os meus preferidos, são sempre onde eu, geralmente, vou, mais, gelatinas, posso vos mostrar aqui, mandei vir, elas agora não estavam em promoção, portanto, estas, mandei vir, então, de framboesa, estava 1,70 euro, cada uma, framboesa, e a tropical, assim, de gulozenas, mandei vir um chocolate, destes, de morango, da Regina, portanto, uma tabletzinha, de 100 gramas, estão a ver assim, e às vezes, também compro mesmo, das outras, que são a tabletz, um bocadinho mais pequenas, sabem, que às vezes, até vem em conjuntos, de três sabores, morango, maracujá, nanás, eu gosto de todas, mas agora escolhi, o de moranguinho, Kinder, mandei vir, uma de 8, e, depois vi, que havia também, a de 24, porque às vezes, até é difícil de encontrar, nos supermercados, 24 barrinhas, portanto, mandei vir assim, de gulozenas, tive que repetir aqui, as bolachas, porque estas, eu tenho que ter sempre em casa, as Bon Mamã, normais, de, de manteiga, embaladas individualmente, eu também já vos mostrei, várias vezes, mandei vir também, pistachios, assim, agora já estou a fazer, assim, estou a juntar, sabem, assim, frutos secos, para, tenho comprado várias, várias, cada vez que vou assim, ao super, ou que faço uma encomenda, assim, para depois, para a época, assim, mais do Natal, e isso, sabem, pronto, é mais até quando, cá em casa se consome, até mais destes frutos, secos, assim, as nozes, as, as avelãs, pistachio, caju, portanto, vou fazendo assim, vou juntando, isto tem muita validade, sempre, vou juntando, assim, até mais para abrir, nessa altura, e também às vezes, para fazer bolos, também às vezes, compro amêndoa, assim, faço bolo de amêndoa, por exemplo, portanto, frutos secos, também é saudável, é bom ter sempre em casa, também, frutos secos, desta vez, vieram os pistachios, de, de chás, mandei vir de camomila, portanto, aqui, duas caixinhas de camomila, mesmo da marca deles, e vi que eles tinham também de camomila com anis, e então mandei vir três embalagenzinhas, porque gosto da anis, no chá, assim, já tenho provado outros com, que têm anis na composição, e gosto bastante do sabor da anis, é um sabor, assim, pronto, nem toda a gente, se calhar, gostará, não é verdade, mas eu, por acaso, gosto bastante, mandei vir body balance, mandei vir aqui estes, da infusão linha, também, assim, agora também, cada vez que faço uma compra no corte inglês, também, mandei vir sempre, menta, normal de menta, chá verde normal, duas embalagens, assim, de chá verde, e uma chá verde com limão, portanto, foram assim, dos chás, foi o que repus, assim, depois, mandei vir dois rolos de cozinha, este XXL, é o que compro sempre, basicamente, só quando não há, qualquer coisa é que compro a outra, mas, geralmente, é sempre este XXL, mandei vir uma caixinha de esfregão bravo, portanto, é um desenho gordurante, sabe, é assim, às vezes, para alguma coisa que custe, a sair antes de ir à máquina, qualquer resíduo que fique, assim, mais, nos, na loiça, assim, nas panelas, assim, nesse estilo de coisas, mandei vir um Fula, um óleo Fula, ideal para batata doce, mas acho que isto dá para tudo, não, diz, ideal batata doce, mas eu penso que, é assim, mais fininho, talvez o óleo, não sei, se dá para batata doce, também há de ficar excelente com as outras, portanto, um óleo, assim, de limpeza, mandei vir outro Féri, destes, de eucalipto, que também tem poder antibacteriano, portanto, eu gostei muito dele, já o mandei vir uma vez, e agora repeti, está-se a acabar, para a loiça à mão, portanto, aconselho muito, este Féri, é muito bom, cheira bem, e tem um maior poder antibacteriano, e mandei vir um limpa-máquinas, da Finis, este é um limpa-máquinas com cheirinho a limão, escolhi com cheirinho a limão, também há o outro, este é o amarelinho, é prático, é só pôr mesmo ali no, no coisinho dos talheres, assim, por exemplo, na máquina, é só isso, e pô-la a lavar, num programazinho, assim, de 60 graus, assim, pronto, é como eu faço, portanto, um limpa-máquinas, agora estou a tentar fazer, a cada dois meses, sempre, para tirar resíduos, para ficar mais cheirozinho, e tudo, portanto, aconselho aqui este da Finis, já tenho comprado várias vezes, comprei novamente aqui, o Sanitol este, porque o meu, está mesmo a acabar, este é o de casa, e tecidos, é aquele que permite pulverizar no ar, portanto, ele tem um cheirinho, assim, fresco, e mata bactérias, vírus, tudo, já sabem, portanto, aqui voltei a comprar, e este, tenho sempre que voltar a comprar, e não o consegui encontrar, em mais sítio nenhum, a não ser no corte inglês, portanto, não sei se estava, momentaneamente esgotado, ou se não tem este, portanto, já tentei em mais dois, supermercados, e só consigo mesmo, no corte inglês, portanto, aproveitei, e lá foi outro, e comprei pastilhas para a máquina, também, que se me estavam a acabar, para a máquina da loiça, 72 pastilhas, aqui da Finish Powerball, portanto, aqui assim, estas, também, eu mais ou menos costumo, comprar destas, até, procuro sempre a promoção, assim, às vezes não há, pois, mas, quando há, até compro, estas Finish, assim, Powerball, e pronto, foram estas as compras, então, do corte inglês, estas compras, aqui, posso-vos dizer, assim, o valor total, que eu tenho aqui, o papelinho, foram cerca de 120 euros, portanto, estas coisinhas, assim, isto é, é um horror, mas pronto, e reparem, que não comprei ainda, as coisas para a semana, de carne e peixe, portanto, mesmo as refeições, portanto, isto é o à volta, mas pronto, e algumas das coisas, estavam até com promoções, como é o caso, das pastilhas da máquina, etc, mas pronto, a gente vai ao super, comprar uma coisa, e vem com, com a data delas, e se fizer online, acontece a mesma coisa, pronto, é assim, pronto, então, foi isto, agora por agora, ok, obrigado por terem assistido, beijinhos grandes a todas, subscrevam o canal, e encontramos-nos, então, no próximo vídeo. E aí E aí E aí